E aí pessoal, tudo bem? Como prometido, eu falei a vocês que eu irei apostar questões de português pra vocês. Só que tá escrito aqui, ó. E.T.E.P.E. Português 2021, responda. Com professores de vocês. Eu não vou responder. Tá aqui pra vocês terem uma ideia. Tem um texto, tá? Esse texto aqui. Ele finaliza aqui. Vocês botam Paulo aí. Vê direitinho esse texto. Tá bom? Aqui foi a pergunta. Aqui o aluno marcou como errado. E aqui embaixo tá a resposta certa da questão, tá? Não sei dizer por quê. Também vai ser um vídeo bem curtinho, tá? Uma vida melhor que a encomenda. Então aqui foi o texto que caiu na prova do E.T.E. Aqui também continuou o texto. A segunda questão. Lá. Tem esse texto aqui. Do qual não dá pra ver. E aqui eu coloquei mais ou menos. Então vocês terem uma ideia mais ou menos como é que tá no desenho. Geralmente repete, né? Aqui embaixo tá a resposta. O aluno marcou a resposta correta. Tá bom? Você analisa direitinho isso aí. Mais uma questão. E a outra questão é essa aqui. A ilha que não existia como ela foi parar no Google. Google It, né? Então aqui tem o texto. Certo? Aqui tem a pergunta. E aqui vai ter a resposta. Quando não marcou certo a letra A também. Tá? Então vocês pausam direitinho aí o vídeo. Vem bem direitinho isso aí. Pra poder ver como é que foi cobrada a questão do ETA. Então vocês vão observando que cai muito texto. Muita interpretação de texto. Então aqui tem a segunda questão que eu coloquei. E aqui tem a primeira questão também. Tá bom? Se vocês gostaram aí, deixa o like, tá? Compartilha com os amigos de vocês. Tá? E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.